Noite de Plantão Veneno Bacabal, olha só, Sargento F Alexandre vai colher aqui as informações? Não, eu tava drogando aqui, ia pra academia, estagiar, sou aluno de educação física, aí foram aqueles que vieram me fechando, entendeu? Já querendo já passar na moto, passar na moto, passar na moto, querendo a minha moto. Eram quantos indivíduos? São, eram dois. Dois, né? Dois jovens eram. Ah, levaram sua moto? Não, graças a Deus que não, porque eu saí da moto, levantei a mão, quando eu saí da moto, puxei a chave e saí correndo. Ele foi, na hora que eles queriam atirar em mim, entendeu? Aí eu desespero, porque eu olhei pra trás e eu só vi o cara brincando, porque ele não tinha que engatilhar a arma, né? Aí no desespero, eu caí no chão, foi a hora que ele veio, tipo, pra atirar em mim já. Não tem uma tiraneira, o neguinho falando, atira nele, atira nele, atira nele. O outro, né? Aí eu já bati a mão no chão, saí correndo feito louco aí. Aí pronto, o meu celular tava na cintura aqui, provavelmente caiu no chão e eles levaram o celular. Levaram o celular, né? Porque a chave da moto tava na minha mão. Mas não conseguiram levar a moto, né? Não, a moto não, graças a Deus. Mas a intenção dele é levar a moto, não era ir na celular, não. Qual era a motocicleta que eles estavam? Eu só sei que era uma cor preta, uma titã preta. Cã preta, né? Não sei se era titã, eu sei que a moto é preta, não desespero nem. Eles fugiram de sentido pra onde? Eu não sei, porque eu saí correndo, né? Eu saí correndo pra cá, drobei aqui, ó, colégio de mel, que eu fui com o meu dão. Como é seu nome? Fabrício. Obrigado aí, Fabrício, né? Passando por esse momento de desespero aqui nas proximidades do Miocão, onde acabou de ocorrer esse assalto. Os indivíduos tentaram tomar a motocicleta dele, mas conseguiram levar apenas o aparelho celular. Nesse momento, a polícia militar já se encontra aqui no local. E tudo isso vocês estão acompanhando aqui pelas lentes do seu canal, o repórter Romário Alves Bacabó. A bruxa tá solta nessa noite de quinta-feira, mesmo com a operação da polícia militar, aqui na cidade de Bacabó. O assalto foi exatamente aqui, ó. Onde vocês estão aqui acompanhando tudo isso, com exclusividade, na lente do seu canal, repórter Romário Alves Bacabó. A polícia militar se encontra no local, colhendo aqui todas as informações. E vocês estão aqui acompanhando tudo, na palma da sua mão. E aí E aí E aí E aí Obrigado.